Quer dar uma subiada pela arqueira cabeça? Ele escuta, ele escuta Vai no seu tempo aí, cara O que é que faz tu um pouquinho, cara? Oi O que é que faz tu um pouco? O mato não tá atrapalhando Mas quem que tá mexendo? Quem que tá mexendo o carro? Fica quieto aí Meu, oi, cara Tá caído só na frente Não, não tá caído, não Vai lá correndo, vai lá correndo Vem correndo pra cá, ó Tchau 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 Tchau